Guel, não me mente mais pra mim, Guel. Pelo amor de Deus, eu te vi falando do pai lá em casa. E vi também a mãe chorando, batendo a porta do quarto. Guel, o que você sabe que você não quer me contar? Matancinha, pelo amor de Deus, digo eu. Eu não aguento mais essa história, por favor. Você não aguenta mais essa história? Então por que você não quis me ficar conversando lá em casa? Porque você estava com medo da mãe escutar a nossa conversa, né? Tá, é claro que eu estava. Porque a mãe sofre pelo pai como se ele tivesse desaparecido ontem. Meu Deus do céu, por que ela não tira isso da cabeça? Por que ela não vai me tirar isso nunca da cabeça? Nem ela e nem nós. Matancinha, olha, você é mulher que nem a mãe. Sabe, tem umas coisas que homem como eu, a gente não entende. Talvez você possa entender aquilo que eu não estou entendendo. O que você está falando? Não me confunde, as minhas cabeças que eu me sou curta das ideias. Guel, você sabe disso. Matancinha, o que você faria se você soubesse aonde está o pai? É, vamos supor que você descobrisse aonde ele está. E que você descobrisse junto com isso, que a mãe esteve enganada esse tempo todo. Enganada como, Guel? Enganada com relação a ele, Tancinha. A mãe sempre pensou que ele fosse um herói. Que ele tivesse sido raptado pelo Aparício Varela. Mas de repente, a verdade podia ser outra. De repente, ele saiu de casa porque quis. Ele... Ele não foi um herói, Tancinha. E ele não passa de um covarde fujão. O pai? É, Tancinha, o nosso pai. Vamos supor que o nosso maravilhoso pai não fosse nada do que a gente pensou até agora. Vamos supor. O médico está cuidando das duas. Você não sabia que a tia Fabiola gostava tanto do Leonardo? Isso é uma outra história, Camilinha. Depois eu conto. É uma vergonha. É mesmo, mamãe? O senhor Almeida me desculpe, mas eu tenho que subir para ver a minha filha, Tancinha. Pode deixar o Aparício que acompanha o investigador até a porta, por favor? Um momentinho, senhor Aparício. Pois não? O senhor tem alguma coisa a esconder com relação a este caso? Alguma coisa a esconder? Como? Sim, alguma coisa que o senhor não queira que apareça nas investigações. Não tenho nada para esconder. Então, por que é que seu irmão veio me encontrar pedindo que as investigações se encerrassem aqui? Nossa, o Aparício! Mas por que ele foi pedir uma coisa dessa ao senhor? Eu não tenho a menor ideia. Perguntei a ele. Pai, o que está acontecendo? Você está escondendo alguma coisa? Hein? Está escondendo? Caramba, conta para mim. Eu sei que você me sabe de alguma coisa, pelo amor de Deus. Você me sabe de alguma coisa do pai? Você sabe também que ele foi cheio de casa porque ele quis? E que ele abandonou a gente que nem cachorro na vida porque ele quis? Tancinha, calma, Tancinha. Foi só uma suposição. É só um faz de conta. Eu não sei de nada, Tancinha. Não mente para mim, Guel. Pelo amor de Deus, não mente para mim. Eu me sou analfabeta, mas eu não me sou burra do jeito que você está pensando que eu sou. Se você me está falando tudo isso é porque você me sabe de alguma coisa, Guel. Ô, Tancinha, eu só queria saber o que você faria se tudo aquilo que eu te disse fosse verdade. Não mente para mim, Guel. Tudo isso que você falou é verdade, Guel. O meu pai está vivo. Calma, Tancinha. Não mente para mim, Guel. O meu pai está vivo. Você sabe disso e você sabe aonde ele está, Guel. Não mente para mim. O pai está vivo, sim, Tancinha. O pai está vivo. E ele não é o homem maravilhoso que você sempre pensou que ele fosse. Ele é um cachorro sem vergonha. Um cachorro que nem eu.